Não, isso daqui não pode ser limpo. Quer dizer, eu pelo menos não vi o último. É, não é cheat, rapaziada, não é cheat. Não é... Falem, Simple, Devices, IU. Todos esses players consagrados no CS2 com a Alpe na mão, obviamente, também desempenham muito bem com a SSG08, a famosa Scout. Mas eu garanto pra vocês que nenhum deles é melhor que um player americano não profissional, ou seja, um jogador casual, que ninguém sequer sabe como que é o rosto. Jogador com mais de 10 mil horas registradas de CSGO barra CS2, mas essas 10 mil horas em quase 7 anos, apenas jogando com uma arma. Qual arma? Exatamente ela, a Scout. Essa é a história do Sculptor, sim, esse é o nickname dele, eu não tô falando da arma agora. E hoje iremos assistir juntos pela primeira vez, ele jogando no CS2. Eu sei que o seu sonho é ter uma faca no CS2, né? Então presta atenção. Todas as facas que existem no jogo eu estarei sorteando esse mês pra quem entrar no Kidrop e depositar qualquer quantia com o cupom DOG. Kidrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas, que inclusive podem te dar facas. Usando o cupom DOG, além de concorrer a todos os modelos de facas existentes no jogo, você ganha 10% de bodos em seu depósito, além de 50 centos de graça, caso seja a sua primeira vez no site. Entre agora pelo link da descrição, deposite usando o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição. Pra quem sabe, já em 2024, se eu tinha apitar e ser o Cachorro 1337, eu mesmo te enviando aquela faquinha que você sempre sonhou em ver no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rinha aqui. Rapaziada, a última vez que eu assisti ao canal do Scouter foi em 30 de janeiro de 2023. Ou seja, há quase um ano, né? Ou praticamente um ano, não sei que dia e dia vai estar saindo. E eu tô falando isso porque vale a pena lembrar que o CS2 foi lançado em meados de março de 2023. Ou seja, a última vez que eu assisti ao Scouter, não havia ainda CS2. Eu estou gravando esse vídeo para reagir pela primeira vez ao Scouter no CS2. E Scouter, né? Pra quem pulou o começo do vídeo. Esse mano aqui dos Estados Unidos, que além de colecionar skins StatTrek para SSG08, ele tem 10 mil horas de CSGO barra CS2, apenas jogando com uma arma só, né? Que no caso é a Scout, a Mata-Pomba, a SSG08, enfim. Vamos ver o primeiro vídeo dele, né? Jogando de Scout, porque é o seguinte. Vamos ver como que foi o primeiro contato dele no CS2 com a Scout. Ou dele com a Scout no CS2, né? Melhor dizendo. O que ele faz, assusta. O que ele faz, assusta. Eu acho que já foi uma boa palhinha aí pra geral. O maluco é realmente diferente. Ó, jogando na Inferno. Vai abrir banana sem medo. Eu nem vi o cara. E eu nem sei se ele viu também, né? Às vezes ele foi só pelo som. Cortou porque não matou. Foi o mesmo round? Nem vi. Mesmo round, mano. Mesmo round. É, matou sim. Três kills. Mesmo round ainda, quatro kills. Faz mais uma. Ace. Ace do homem. Cara, ele é muito rápido, mano. Tem tiro que parece que é no scope, mas não é no scope. É flick shot. Esse cara, ele é inacreditável, mano. Ué, onde que foi essa aqui, ó? Pegou o cara lá fora. Varou. Ah, é cagada. Não é cagada, rapaziada. Porque quem não arrisca, não petisca. Se ele tentou e conseguiu, pô, vai saber quantas vezes ele tentou, né? Então, não tem nada de cagada, não. Mérito do cara. Chega dessa parada aí de ficar desmerecendo os outros. Pulante? É, pulante. Tome. Tome. Matou dois, mano. Retiro o que disse. Aqui, foi cagado. E leva o terceiro. Nossa, eu pensei que tinha mudado pra CSGO, mas não é. É a cor do vídeo que mudou e tá parecendo CSGO, mas é CS2. Dá pra ver pela HUD. Parece um robô, velho. Parece um robô, mano. Sorte aí que o cara errou o tiro, né? Sorte não. Aí, ó. Tá vendo? A gente tá sempre acostumado em falar que tudo que o outro fez foi sorte, mas não foi sorte. Quando ele viu ali o maluco avançando, ele se movimentou, né? Forçou o cara a errar o tiro. E não perdeu a oportunidade dele. Aí, ó. Pegou os caras meados. Ah, se ele faz essa kill também, eu fecho o vídeo. Mas ele é muito bom, né, rapaziada? Eu acho que alguns de vocês já o conheciam. Mas eu mesmo não tinha visto ele jogando ainda no CS2. Impressiona, cara. Olha essa última bala, mano. De verdade, rapaziada. Essa última bala aí é um chicote. Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom. Tome. 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 Viu que deu dano. Agora ele vai arriscar. Só precisa de mais um tiro. A scout, pra quem não joga o jogo, se você não acerta na cabeça, mas acerta o peito, com mais um tiro você mata. O que ele vai fazer aqui? Mano, ele vai segurar um rush na scout. Difícil isso, hein? Bem difícil, mano. O time ajudou ali, mas... Cara, mesmo assim, mano. Mesmo assim, velho. Ah! Não, ele faz a kill e fica normal. Eu ia começar a gritar que nem um louco, mano. Ia baixar a demo pra mandar no grupo dos amigos do CS. Ah, não, mano. Chega disso. Olha as balas que esse cara dá, mano. Ninja, vai direto? Foi direto. E esse pá vai fazer a kill ainda, quer ver? Não fez. Mas também... O que que muda? Ó, tome. Errou. Acertou. Ele é... Mas ele é certa, né, mano? Quem somos nós? Pra criticá-lo. Zodico, dislike. Zueira. E aqui, como vocês podem ver, né, a lei do olho esquerdo barra olho direito não prevaleceu. O Scalter conseguiu ser mais rápido, inclusive, que as leis do próprio CS, porque ele abriu com o olho esquerdo e, enfim... O cara é bizarro, rapaziada. Aí, ó. Nossa, quase que ele alinha, velho. Se alinhasse, seria lindo, mas não deixou de ser bonito. Olha a distância. E olha também o espaço ali que ele tinha pra acertar a cabeça do mano. E é inacreditável. Mesmo round ainda, ou não? Eu não sei se foi o mesmo round. Independente. Sensacional. Independente. Aquele quer mostrar que é bom também com... Com a pistola na mão. Cara, é forte, velho. Ok. Cara, deve ser muito chato jogar contra esse cara, mano. Deve ser muito chato, velho. Muito chato. Muito chato. Ele deve ter muita denúncia, velho. Muita denúncia. E é calmo, né, mano? O cara fazendo isso na office. Você não denunciaria? Na office, mano. Na office que é conhecida como opa de hack. Nossa, mas ali também pediram, hein? Só o coco. Isso, mano, só o coco, velho. O que ele... O que ele quer dizer? Não. Não. Isso daqui... Não pode ser limpo. Quer dizer, eu pelo menos não vi o último. Caraca. É, não é cheat, rapaziada. Não é cheat. Não é... Puta que pariu, moleque do caralho. Filho de uma puta. Tem que matar a porra dele. É isso, mano. O cara é demais. Inclusive, rapaziada, eu tentarei aqui adicioná-lo na Steam. Porque agora eu tenho um novo objetivo. Para o meu inventário, né? E vocês sabem que no meu inventário, eu gosto de itens especiais. Itens que têm alguma história. Vou tentar comprar alguma dessas scouts dele. Ou então, eu vou comprar uma scout muito especial. Vou mandar para ele com uma name tag. Vou tentar convencê-lo a assinar a skin. E eu mandar para mim de volta. Porque, mano... De verdade. Vou pedir para quem assinar o meu scout. O Fallen? Não. O Fallen tem que assinar a minha alpe. O Scouter tem que assinar uma skin de scout minha. Porque não dá, mano. Não dá. Será que eu consigo isso, mano? De fato, seria épico. Enfim. Mano... Cara, ele é demais, velho. Nossa, eu tenho até vontade de jogar de scout agora. Espero que vocês se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso, mano. Vou finalizar o vídeo jogando... Mano, não é igual, né? Mas parecido aqui com o Scouter. Tamo junto. Valeu. Eu, Rio, vou fundo por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Cachorro 1337. Falou. Bora jogar que eu... Mano, quero jogar. Não, 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 não. Transcrição e Legendas Pedro Negri